Galera, só pra dar um recadinho Chegou os itens do canal Você pode comprar pela loja Wash Diamond O link tá aí na descrição Só que não, né? Esses são os itens do canal, né? Não é muita coisa, né? Vou fazer mais itens e jogar na loja Tá, aqui Tem esse Esse combo, né? Vem um mapa com quatro integrantes, né? Aqui vem um combo de 17 integrantes Tem 15 aqui, mais dois ali, né? Podem ver E também a lavadora do canal, né? É a WDW45D872, né? O modelo dela Ela vem aqui com a bandeira do Rio de Janeiro, né? Que é o perfil do canal Os símbolos do canal, né? Aquela bolinha lá A estrela, a lua E também o número 140 Que tá atrás daquela fita lá Tá aqui WDWash Diamond, né? Ela Só lava 6 quilos, né? Mas eu tô pensando aí Em Trazer mais lavadores do canal, né? Coleciona Daqui a pouco vai ter uma coleção aí Bom, galera Só falta 10 segundos aí Tchau Coisa vai Sozinho, ó Sozinho, ó Ó Ó Ó Tchau Tchau